Salve família! Olha, estou passando aqui rapidinho para informar vocês que os canais oficiais estão na descrição, viu? Então assim que você acabar de assistir nosso vídeo, vai lá e se inscreve no canal deles também. É só um clique e ajuda bastante no alcance. Não esqueça de comentar também sobre o vídeo. Vou acompanhar cada comentário. Fui! Faz pouco tempo que os cientistas descobriram uma proteína que consegue modificar DNA cirurgicamente. Tipo assim, você consegue programar a proteína para pegar um tequinho daquele DNA e reprogramar ela para colocar de novo em outro lugar. É um tipo de coisa que os cientistas achavam que a gente só ia conseguir ter daqui uns 40, 30 anos. E quais são as implicações disso? É isso que eu estava pensando. Para que que vão usar isso? Vou te dar um exemplo bom e um exemplo ruim. Tá. Pensa que um cara consegue pegar a parte do gene de um vagalume responsável pela bioluminescência. Ele pega a partinha ali, porque o que ele faz? Você mapeia o genoma e a gente consegue mapear o genoma de qualquer criatura. A gente já mapeou o nosso. Exatamente. Você vai lá, vai dar um termo, você vai mapear o genoma, você vai saber o que cada partinha daquele DNA é responsável naquele organismo. Aí você vai pegar o que é responsável pela bioluminescência. Aí você pega, coloca a proteína para ela editar aquilo, aí ela pega. E aí você coloca aquilo no pelo do cachorro. E aí você tem um cachorro que brilha no escuro. Mano... E você tem que colocar numa célula que vai passar para os descendentes. Sim. Para aquilo virar uma mutação, enfim, que vai se manter. Pensa que a gente descobriu essa porra. Caramba. E pensa que essa é uma... Por exemplo, o do cachorro pode parecer bom, mas assim, tem galera... É tão fácil fazer essa porra. E esse é o... É fácil. É fácil, esse é o problema. Ah, não é caro, caralho. Não é caro, não é difícil. Ao ponto que um biohacker... Tem um documentário na Netflix sobre isso que é maravilhoso. Um biohacker... Como chama? Crispy. Crispy? Crispy. Porra, vou ver hoje, velho. O cara, o biohacker, ele criou um starter kit. Em que ele estava mandando para uma galera. Caralho. Em que, tipo assim... Você de casa, você consegue fazer isso? É, de casa, mano. É muito fácil. Tipo, impressão 3D, alguma coisa assim? Não, mano. É um kitzinho que o cara vai lá, pega a proteína, você vê o gênero. É muito fácil. Ao ponto de que os cientistas que descobriram essa porra, eles foram para o parlamento. Para impedir. Para falar, galera... Isso é uma coisa tão absurda que a gente precisa de leis para frear. Caralho, velho. E é uma coisa boa, por exemplo, que já estão usando o Crispy. O cara pega as células T de defesa do corpo de um cara que tem câncer. Ah. E aí ele modifica aquela célula com o Crispy, reintroduz no indivíduo uma célula de defesa nova que aprendeu a lidar com o câncer. E já tem caso de câncer que foi curado com essa porra. Caralho. Tudo bem. A gente está falando das coisas boas. Agora eu estou preocupada com... Não, mas tem... Mano, tem... Tipo assim... Alzheimer para um monte de coisa. Um monte de coisa. E ao mesmo tempo de tipo de galera fazendo experimento de humanos geneticamente modificados. De tipo, puta, vamos pegar lá aquele zebrafish. Eu esqueci como é que é o... Não, não. Esse negócio de brilhar no escuro já gostei, cara. Do caralho. Mas, por exemplo, tem, sei lá, o peixe que consegue regenerar a cauda dele. Você pega lá o gene da regeneração. Como será que você consegue implementar isso? Um cara fazendo galinha com três asas, mano. Cara... Sério, velho. É impressionante essa porra do Crispy. É impressionante. O Vingador do Futuro, que a mina tinha três peitos, Qual que era aquele... Ah, não é o Guardia da Galáxia? Não, não. É do Schwarzenegger. Ah, o do Schwarzenegger. Que a mina tinha três peitos. Mas é uma coisa tão impressionante que a gente achou que era algo daqui a 30 anos. Não, mas já tá rolando isso. Já. Mano, que assustador, velho. Você coloca... Não é assustador? É assustador. Vocês aí de casa colocam Crispy Cancer. Já tem gente sendo curada. Tem um outro documentário da Netflix que mostra de exemplo um cara que foi... Que usaram esse tratamento de tirar os linfócitos dele. As células de defesa dos linfócitos. E usarem o Crispy pra modificar ela e reintroduzir o cara que tava com câncer. Que achava que ia morrer. Fudido. E entrou em remissão. Então assim... O ser humano tá num nível, cara... Que eu acho que assim... Algumas descobertas que a gente tá fazendo... Vão revolucionar. De um jeito que a gente não... E essa é a parada. Tudo que a gente entende de ficção científica... É tudo baseado em coisas que a gente já sabe. E que podem evoluir a partir do conhecimento prévio. Mas e as coisas que a gente nem imaginava que poderiam existir? Tipo essa. Quer mais do que o celular? Como que ninguém previu o celular? Ninguém previu porque... Você nunca viu filme de ficção científica com a galera com o celular, cara. Não, não. Com bagulho... Com dispositivo... Porque... Tinha a tela na... A tela do monitor, holograma... Isso sim, mas... Um dispositivo que você poderia falar com a pessoa do outro lado do mundo instantaneamente em vídeo sem delay. Porque é tão inconcebível pra uma sociedade que nunca foi apresentada ao celular que é isso. Então quando você para pra pensar nisso, imagina... E tem um cara... Tem um texto muito bom que eu li num blog de cientistas uma vez. Inclusive, antes de falar desse texto, tem superchat, coisa aí pra gente ver? Tem, tem. Tem sim. Porque a gente ia falar do superchat... É mesmo, né? E aí a gente... Alguma coisa aconteceu... Mas vai... Manda bala aí, Max. Entrou num papo aí... Você tá viajando, hein? Não, não. Claro que não. Não, viajando com a gente eu tô falando aqui. Ah, isso que eu tô todo mundo. Eu tô olhando pra ele e ele tá assim, ó. Eu tava me imaginando cyberpunk já... Não, mas eu fiquei preocupado com o lado... Você quer falar agora do que pode ser pro ruim? Ah, pro ruim é tipo assim... Um cara que é o biohacker nesse documentário... Sim. Ele pega tipo... O genes de um... Acho que era de um macaco que tem tipo... Um músculo super forte e ele começa a injetar nele mesmo localmente... Pra provar que o bíceps do... Que o antebraço do cara vai ficar com a pele muito mais dura... E ele começa a fazer nele pra provar pras pessoas. E o ponto é que você pode ter cientistas loucos que podem pegar crianças... Pra fazer experimento. Tipo, vão fazer uma criança com três braços. Ou um vindigo ou... Ou pessoas indigentes. Pessoas mais... Que estão aí à mercê da própria sorte. E podem fazer coisas horríveis. Criar ser humano em laboratório. Isso é perigoso. Cara, virando literalmente filme. É fácil. Essa é a grande merda. Isso que você fala... Meu, é fácil. É a porra de uma proteína que você programa com... É, porque me parece uma coisa super complicada, mas... Não é. Esse é o polo do gato. Não, é. É fácil. O Crispy é uma coisa... Tipo assim, fácil relativamente falando com várias outras coisas. É muito mais difícil você... Você mapear o genoma de uma criatura do que usar a porra do Crispy. Gostou desse corte? Então, que tal assistir também esses dois aí na sua tela? Lembrando que todo dia tem vídeos novos, viu? Então, se inscreva pra não perder nenhum. Bom, eu fui. Beijo! Beijo!